Olá pessoal, meu nome é Fábio Guimarães e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como fazer um sabão magnífico. É um sabão polidor, serve pra polir os alumínios e serve também pra lavar a roupa. Vem comigo e vem pra fórmula. Galera, agora vamos diluir a soda cáustica e pra diluir a soda cáustica tem que tomar alguns cuidados, principalmente equipamentos de proteção individual. Então você tem que utilizar a máscara, utilizar a luva pra proteger as mãos e utilizar um óculos pra proteger os olhos. E para diluir a soda cáustica você vai precisar de 1,5 litro de água, água sem cloro e uma soda cáustica forte que está escrito lá na embalagem de uma soda de 99% de soda cáustica. Então vamos lá, vamos diluir a soda cáustica. Primeiramente você vai colocar 1,5 litro de água no balde, é uma água com a temperatura ambiente, não precisa esquentar a água, é a temperatura ambiente. E logo após você vai colocar por cima da água a soda cáustica. Tem que tomar cuidado pra que não espirra a soda cáustica em você. Quando dilui a soda cáustica na água, cria um vapor, esse vapor é muito tóxico, não respire, fica longe até esse vapor diminuir. Acabou o vapor, você vai lá e dá uma mexidinha. E você pode observar, misturando a soda cáustica com água, ela aquece muito, ela fica bem quente. Só que nós não vamos utilizar essa soda cáustica quente, nós vamos ter que utilizar essa soda cáustica quando ela estiver morna. Então não pode ser nem gelada e nem quente, tem que ser morna aí em torno de 40 graus. E pra finalizar aí com a soda cáustica, você pode observar que eu só utilizei plástico. O balde é de plástico, o pote é de plástico, a colher é de plástico, tudo de plástico. Não pode ser utilizado com alumínio. A soda cáustica corrói o alumínio e é pior ainda. Galera, agora vamos para a gordura. A gordura que eu estou utilizando aqui, eu estou utilizando tanto o sebo como o óleo. Eu vou utilizar aqui 1 litro de sebo e 5,5 litros de óleo. Somando tudo aqui, então eu vou ter 6,5 litros de gordura para 1 kg de soda cáustica boa. Se a sua soda cáustica for mais fraca lá, que está escrito lá na embalagem 70%, você vai utilizar 5 litros de gordura. Se a sua soda cáustica for de litro, 1 litro de soda cáustica, você vai utilizar também 5 litros de gordura. E se a sua soda cáustica for boa, está escrito lá na embalagem 99% de soda cáustica, que ela é boa, você vai utilizar igual eu estou utilizando aqui, 6,5 litros de gordura. E agora eu vou aquecer as gorduras, coloquei ali o sebo no fogo para ele derreter esse sebo. Logo que derreteu o sebo, coloco os óleos e vou ver na temperatura. A temperatura ideal da gordura é entre 40 a 50 graus Celsius. Como se fosse a temperatura de uma madeira, uma madeira para neném, é aquela temperatura ali. Você coloca a mão do lado da panela, está bom, coloca a mão dentro da panela, perfeito. 40 a 50 graus Celsius é o suficiente para fazer sabão. Então vamos lá, vamos misturar os ingredientes. Vou colocar tudo no balde plástico, porque não pode ser panela de alumínio, então vou colocar a gordura no balde plástico e vou também utilizar um produto importante. É o cal, galera. Você já viu alguém fazendo sabão com cal? Exatamente, esse sabão aqui, você vai colocar cal nele em torno de meio quilo até um quilo de cal para essa fórmula. Já é o suficiente e você vai ter um sabão muito bom, um sabão que vai polir, vai polir aí suas panelas de alumínio. E ele também é muito bom para lavar roupa. É, lavar roupa com cal? Sim, fica perfeito. Então vamos lá, vamos misturar os produtos. Primeiro, soda cáustica, você vai derramar a cal dentro da soda cáustica, lá, um quilo de cal na soda cáustica. Vou misturar até encorpar com a soda cáustica e depois vou jogar essa soda cáustica morna em cima do óleo morno. Coloca lá e vamos mexer. No caso de mexer, galera, demora mesmo. Vai demorar aí por volta de meia hora mexendo ali com uma colherzinha, né? Com sarrafo, eu prefiro sarrafo que é melhor do que o cabo de vassoura. Cabo de vassoura não mexe direito, o melhor é um sarrafo, é uma régua, alguma coisa assim que vai mexer melhor. E você vai mexer com a mão, vai demorar, vai demorar aí em torno de meia hora. Agora, se você quiser mexer com uma furadeira, com um liquidificador, alguma coisa assim, aquele liquidificador de mão, dá certo. Mexendo com a mão lá com uma régua vai demorar aí em torno de meia hora. E se for o mix, né, o liquidificador de mão, que é o mix, vai demorar aí em torno de 10 minutos. Já vai estar pronto aí para você colocar na forma. Então já mexi aí nosso sabão aí por volta de meia hora, já está grosso, ficou grosso em cima assim, ó. Já está pronto para colocar na caixa. Você não pode esperar muito tempo que ele pode endurecer aí enquanto você está mexendo. Deu grosso ali, ficou igual um mingau, coloca na caixa. A caixa que eu tenho aqui, o tamanho dela é 57 por 40 e a altura dela é 10 centímetros. O certo é você colocar um plástico porque para você tirar esse sabão depois de seco, você não consegue. Por isso que tem que colocar um plástico. Coloquei um plástico lá, revestido para o lado de dentro da caixa, que vai facilitar para você retirar esse sabão. Eu vou deixar esse sabão aí descansando. Vou fechar essa caixa aqui e deixar ele descansando. Normalmente, por 12 horas, vai ser o suficiente que ele vai ficar macio. 12 horas é o suficiente para você cortar. O horário pode ser mais do que isso ou pode ser menos do que isso. Depende da receita que você está colocando em prática. Então, você vai ter que sempre colocar a mão lá, apertar o sabão. Apertou, está mole, não corta. Está muito mole, não corta. Apertou muito, está muito duro. Já passou da hora para você cortar. Colocou a mão, está macio. Na hora que estiver macio, você vai pegar esse sabão para cortar. E para cortar o sabão, galera, a melhor forma que tem é com arame. Você pega ali um arame fininho, amarra em dois caninhos, estica ele e corta. É a melhor coisa que tem. O corte fica reto, fica perfeito. O seu sabão vai ser muito lindo. E aproveitando o espaço desse vídeo, gostaria de pedir para vocês a ajudar o canal do Fábio Guimarães. Ajuda aí compartilhando o vídeo, fazendo um comentário, dando um like. Tem um like, vale demais. Pode dar um like, vale demais. O Fábio Guimarães fica muito feliz. E se você quiser também, você pode ajudar com dinheiro, ajudando o Fábio Guimarães. Fazendo um pix com o Fábio Guimarães. Que o Fábio Guimarães, com certeza, vai ficar muito feliz. Então, vamos lá. Vamos para o sabão. Para fazer um frisador no sabão, ele vai ficar perfeito. Vai ficar muito lindo. Eu até ensinei como fazer esse frisador. Você vai cortar esse sabão, vai fazer um frisador. E aí vai aparecer um sabão comprado na loja. Vai ficar muito bom. Para você vender esse sabão, vai ser mais fácil ainda. Para você apresentar o seu sabão, vai ficar perfeito. O teu sabão é reto. O teu sabão tem o frisinho. Tem as quinas cortadas. Para cortar a quina do sabão, galera, eu utilizei lá um descascador de batata. Aquele cortador de batata. Para descascar a batata. Também tirei, peguei esse descascador de batata. Cortei ali as laterais do sabão. E ficou muito bom. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado algum desses palpites. Se você achou alguma coisa que você não conseguiu encontrar nesse vídeo, manda um comentário para mim. Que eu vou tentar responder. Espero também que você venha visitar o canal do Fábio Guimarães no próximo vídeo. Fábio Guimarães E aí